Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, chegamos a dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Você consegue pegar ali 10 dólar. Então, você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido, pode pegar aí quem ganhar a ganha. Fala pessoal, estamos aqui novamente. Mais um dia, mais uma cartinha pra vocês. E... E no último vídeo, não perco, no último vídeo eu vou passar os valores certinho pra vocês. De quanto foi feito em cada caixa. E falar pra vocês qual caixa que eu me pensou mais pra gente, claro. Então, não perca. Essa saga aí das caixas AWIN. Queremos começar aqui, primeiramente, com essa caixa AWIN USO. Essa caixa AWIN USO, tá com massa. Porque... Ela no PIS do FIA GG. Bora, xerofim, bora. Dei a primeira caixa. Tá, primeira caixa, vou começar bem com 5. 5 lenta, 5 lenta. Já vamos começar com a FAMI, né? Humilde. E... Foi 4. E aí, ganhou uma. Passou ali, ó. A espana. E aí, ganhou uns demais. Você tá louco. Eu vou abrir aqui 3 rápidas. E aí... E aí, 3. Fanta. Bota 4 rápidas. É, rapaz. Tá complicado. Fica feio. Tem um perfeito de 3 ali, tá vendo? Hum... Rapaz, a gente vai gastar nela aí. Passando os 3 dela, tá humilde, hein? Poxa, uma 12 e meia. Qual? Bota 2 lenta. Meu Deus, garotinho. É. É agora não. Já é comemorar, né? Já é comemorar. É. Eu ia falar é agora. Eu me trouxe já um pote. E aí, só. O Deus, tu ganhei? Bota 8. Bota 5 tiros lenta aí. Rá de uns 5 usp. Vai, certeza. 5 usp é garantido. Rá de uns 5 fio com fã mesmo. Você viu? Passou 5 ali. É, passou um monte. É, eu vou de 3. 3 lentinhos. Ah. Tá. Nossa senhora. Tá de sujeito. Meu Deus do céu. Mais de 50. Tá com uma mão de pântano ultimamente, hein? Será melhor ainda as aventuras de caixa. Tá complicado. Pelo amor de Deus. vai ser duas lentes aqui na direita na esquerda na esquerda apoia de lá na direita você tem que falar da área contrária agora eu entendi você errou já foi uma hora a gente vai saber no final é e eu vou querer duas de novo lenta aquela na direita na direita agora é a coelha de na esquerda só que você pôr que a vinha no raio não é raio eu tô falando olha ela, olha ela olha ela eu vi um monte de vez vê... vê foi a coisa que eu mais fiz esse é o problema fez um monte né é eu tive em 4 4 tinha uma vez? não, o tal 4 telas é bota a tua rápida é um caso sério na matemática tá louco entendeu? viu a brincada aqui? é filho, mas que aponta mais no greve é fio, vamos aqui ó ou é agora, é agora vem, vem vem vamos ver foi uma só, achei bota aí 3 lenta raivinho, nada do meio ainda tem, ainda tem chance é, você tá aí de baixo ó, vem agora tá logo monta do lado ave maria rapaziada rapaziada, tive que dar uma pausinha aqui que me chamaram ali mas vamos dar continuidade ao vídeo aqui e aí agora eu quero 5 rápida e raivinho na do meio, embaixo eu não sei aqui ó vem no de baixo ó pra pegar você que não tem hahaha aí eu fui estrangeiro aí porra falei que eu vi no meio e embaixo Miu, tá vindo da esquerda do canto é rapaz tá difícil pareou ali bota 3 bota 3 que agora vai vir 3 lenta E vai vir no meio e embaixo, no meio e embaixo, tô falando que vai vir no meio e embaixo. Vai vir vindo agora, vai passar diante dos seus olhos. Passou agora, você não viu não? Diante dos meus olhos, eu tava soprando aqui pra ver se eu parava rapidinho. Ai, falei que ia vir em seus olhos. Ai, tava empilharada. E tá aí, rapaziada. Aí, a brava. E já, né, deu uma clareada, deu um deslumbre, deu um deslumbre. Vamos lá. Vamos embora. Agora é cintinha. Pô. Nossa, o Fizinha veio chorando, sorrindo, cantando. É, mas é que o Panda fala, né? Você pegou o Profit, você fugiu. Exatamente. E aqui nós tá testando. Ah, é. Você tá testando. Vai uma, vai uma, lenta de novo. Você vai vir passando de novo, diante dos seus olhos. Mais uma pra conta. Passou mesmo. Aí, você viu? Passou, Fih. Passou diante dos meus olhos. Eu quase peguei ela. Pronto, é isso. Vamos lá ver, rapaziada. E essa presifada deu. Rapaziada, lembrando. Caixa Win é pra aquele momento de sufoco. Vocês viram? Ó. Veio uma. Pegar mais. Veio duas. Então, se vocês verem aí no vídeo, a chance de pegar um é muito grande. Pode ser que te salva. Então, lembrando, pra salvar vocês, caixa Win. No final, ó aqui, ó. Aí, ó. 137, pô. É, tá tudo mal. Não foi de tudo mal, não. Se você pega de primeira com 10 dólar, tá bom demais. Não, ó. Com o tanto de giro que nós deu, provavelmente nós gastou aí. Mali, Mali, na primeira, é 50 caixas. Eu acho que 50 caixinhas ali. Você consegue ter um profit de maneira ali. É, mas é aquilo, né. Lembrando que eu vou estar registrando aqui, quanto que deu. E no final desse 7 vídeos que eu vou fazer aí pra vocês das caixas Win. Eu vou mostrar na tela. Vou colocar na tela quanto cada uma deu. E aí, vocês vão tirar suas conclusões. Mas, pra nós, eu acho que a que vai dar mais bom, que sempre salva nós, é a da WM ainda. Então, espero por esse vídeo da WM. Então, galera. Até a próxima. Fique com Deus. Lembrando, use o código COMBO. Pra ganhar 40% de bônus. Não esquece de usar. Rapaziada, a chance de profit é excelente. Você colocou 100, ganhou 40. Qualquer valor que você colocar, você vai ganhar seus 40% ali. Então, colocou os 40%, tirou o seu. O que vim depois, que você vou jogar os 40%, já era, é lucro. Então, profit é quase garantido. Vale muito a pena. TesteGo.net. Então, tchau, rapaziada. Falou. Falou. Falou aí, rapaziada. Fui. Música 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 Tchau, tchau.